Olá, você que é o nosso seguidor aqui no canal do Polo das Ervas, da TV Lua Crescente, eu queria deixar uma coisa assim, muito especial para você. Os nossos vídeos, os nossos ensinamentos, todo esse material que a gente fala com você aqui, ele tem um principal objetivo, que é mostrar para você que a saúde brota através das plantas, chega próximo da sua casa, no seu quintal. Existia um escritor chileno que escrevia assim, a natureza coloca próximo de você as plantas que você precisa. E hoje uma pessoa chegou e falou assim para mim, ah, mas a caninha do brejo eu tenho na minha casa, eu preciso comprar isso do senhor? Não é um site de vendas, é um vídeo de informação. Claro que você pode comprar o meu produto, lógico, é importante, mas você pode adquirir na feira, você pode ir na farmácia, na ervanaria, na loja de ervas, na loja de produto natural, você pode comprar onde você quiser o produto, caso você não encontra, daí você entra em contato com a gente. Ah, mas no meu quintal eu tenho a planta que o senhor falou, como que eu vou usar ela? Então, é justamente esse daí, o nosso intuitivo de estar informando para você. Eu acho que esse projeto que a gente tem de comunicação, de ensinamento, de orientação sobre as ervas, o principal objetivo é dar condições para que você olhe no entorno da sua casa, do seu bairro, no seu quintal às vezes, no jardim, qual é a planta mais próxima que pode te ajudar aí num primeiro socorro, numa necessidade urgente sua e que você possa ter acesso a esse processo natural de cura. Obviamente, que se você não encontrar, a gente está aqui para te orientar. Mas alguém me perguntou hoje para mim, uma planta sobre a planta Comigo Ninguém Pode. É uma planta bonitinha, tem marquinhos branquinhos aqui. Ela é uma planta tóxica. Mas não é tóxico de fazer cigarro, não, tá? Ela é venenosa. Ela é uma planta que é venenosa. Mas existe algum tratamento que pode usar essa planta? É muito importante. Para uso externo, para banho, banho nas pernas aqui, assim, ó. Tá? Nas panturrilhas. Esse banho, ele ajuda a trabalhar a circulação do sangue e dá forças na sua perna. Ele ajuda a tirar medo, né? Então, você pode pegar uma folha dessa do Comigo Ninguém Pode. Eu estou com uma folha média, uma folha... Ah, é 20 centímetros. Tá? 32 nada, é 20 centímetros, tá? Essa daqui você pode fazer. Corta ela também, faz um chazinho e usa o banho. Quem tem muita dor de perna, muito cansaço, dor do nervo ciático poderia fazer um banho nas pernas que vai aliviar essas dores, tá? Não pode beber, não pode tomar, não pode deixar perto de criança, não pode deixar perto do cão, do gato, do animal que você tem porque ela é uma planta venenosa. Mas na terapêutica das ervas, né? Do uso até com banhos, você pode fazer. Ah, mas eu podia macerar ela e preparar uma coisa chamada um guento, um cataprasma, um emplastro, né? Cada coisa bonita. Pra passar, pra tirar dor? Pode, ela vai ajudar a tirar dor. Esse é o princípio ativo dela que é tóxico, né? Que a gente fala. Mas ele alivia dores, tá? Ele contém um pouquinho de morfina e ele ajuda a eliminar as dores. Porém, não deve ser consumida. E esse comigo ninguém pode, normalmente as pessoas têm ela no vaso, as pessoas têm ela próximo da porta da entrada da casa, comerciantes colocam o vasinho comigo ninguém pode lá na porta do comércio dele. É uma tradição normal das pessoas. E o que pouca gente sabia é que poderia usar ela numa terapêutica, num tratamento natural, cuidando da saúde do corpo, eliminando dores, cansaço, todas as coisas. Ah, mas eu tenho muita dor nas costas. Eu posso fazer um banho com ele e lavar as costas? Pode fazer um banho com ele e lavar as costas. Imediatamente você vai sentir que vai abaixar e diminuir as dores, tá? Comigo ninguém pode. É mais uma das plantas que você pode ter na sua casa e que vai ajudar você nesse tratamento. Gostou do nosso canal? Gostou dos nossos vídeos? Bata o sininho, compartilhe, isso é importante pra gente. Divulgue, assine o nosso canal, faça os nossos cursos, aprenda a transformar o seu jardim numa farmácia de ervas e medicinais. Olha que preciosidade que é você fazer esse curso. Eu acho que a gente fez com tão grande dedicação pra que você olhe na natureza, olhe no jardim, olhe na beirada e enxergue alguma coisa que possa te ajudar no trato da sua saúde. Nós estamos aqui cheios de amor e respeito por você que está aí do outro lado acompanhando o nosso canal. Gosto muito de vocês, amo vocês, quero que vocês se sintam felizes e numa grande família irmanados por um mundo melhor, mais saudável, mais alegre e mais fraterno. Obrigado. 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 Obrigado.